O Brasil se despede hoje de Jô Soares. O humorista tinha 84 anos e estava internado no hospital em São Paulo. Humorista, apresentador, diretor de teatro, músico, escritor, a lista de talentos não para. José Eugênio Soares nasceu no dia 16 de janeiro de 1938, no Rio de Janeiro. Em 1956, começou a carreira na Record TV, onde fez diversos programas, entre eles um dos marcos na história da televisão brasileira. O humorístico Família Trappi. E só o jogo de amanhã, porque a gente ganhando o jogo de amanhã, ganha o campeonato. E ele vai jogar na sua posição, e o senhor joga em outra posição, qual é o problema? A notícia da morte foi dada pelas redes sociais da ex-esposa do apresentador. No post, Flávia Soares diz, Você é orgulho para todo mundo que compartilhou de alguma forma a vida com você. Ela disse ainda que o funeral será apenas para a família e amigos próximos. Vários artistas fizeram homenagens e lamentaram a morte repentina de Jô Soares. Um homem extremamente culto, gentilíssimo, educado, ótimo colega, ótimo colega de trabalho e um homem brilhante, né? A cantora Zélia Duncan disse que o Brasil perdeu um artista único, comediante que amava o ofício, um ator fora de série e um entrevistador brilhante. O jornalista Reinaldo Gotino destacou que Jô era um dos maiores nomes do humor e da TV, e encerrou o post com o famoso bordão, um beijo do gordo. Fábio Porchat, que esteve à frente de um talk show na Record TV, foi descoberto por Jô Soares. Uma das principais entrevistas dele foi com o Jô. O talk show é um bate-papo, e não existe maior atração no mundo do que o bate-papo, do que duas pessoas conversando. Um dos momentos mais difíceis da vida de Jô Soares foi a morte do único filho do apresentador. Rafael Soares era autista e o grande orgulho do pai. Morreu aos 50 anos, vítima de câncer. Dois anos depois, Jô se afastou da televisão. Jô vivia na região central de São Paulo, afastado da mídia. Adriane Galisteu lamentou a morte do vizinho e conselheiro e agradeceu pelas risadas, conversas e conselhos. Jô ocupava uma cadeira na Academia Paulista de Letras e se declarava apaixonado pela leitura. Ele falava cinco línguas com fluência e era considerado referência no humor, tanto na escrita quanto na apresentação. No último post, nas redes sociais, não minta para quem te escuta e nem decepcione os olhos de quem te admira. Eu acho que eu vou emelhecer algum dia e eu não consigo me sentir mais velho.